1, 2, 3, 4... Olhei e não vejo nada Eu só penso que você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Assim eu lutei Eu decorei e depois de que Eu já sonhei Você vai sentir lá Por favor Não é pra mal Eu só quero Que você me queima Não é pra mal 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 Quando Meio dificil Eu nem sinto os meus belos no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você tiver Eu nem vejo a hora de te ver Aqui onde tudo eu decorei E depois de tudo eu já sonhei Você vai sentir mais do meu amor Não é seu não Eu só quero que você tenha Não é seu não Não é seu não Eu só quero que você tenha Não é seu não 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 Não é seu não